Bom dia pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, inscreva-se no meu canal Obrei o Ricardo Criança Adulta, ontem foi muito bom aqui em Momongape, na Inglaterra é verdade, mas doeu aqui em Momongape, foi eu, foi minha mãe, foi muito forte, o Espírito Santo me rever, 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 Se você está com ódio do seu irmão, com ódio com a raia de te amar, foi muito bom, na Inglaterra é uma doeu aqui em Momongape, a Inglaterra é do pastor Cacarninho, foi muito bom, manifestou o demônio e mãe e tudo foi, manifestou o demônio e mãe?